Olá galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês como tá configurando esse smartwatch aqui, esse produto aqui da China, mostrando a vocês como conectar ele e tá configurando. O meu já tá configurado já, ele vem com a hora toda desconfigurado, entendeu? Mas é, vou mostrar o passo a passo aqui, como que se faz pra configurá-lo. Primeiramente a gente vai ter que vir aqui, ativar o Bluetooth, aí você vem e ativa também a sua localização. Feito isso, você vem na PlayStory, digita Lefant, aqui o meu já tá, Lefant Health. Dá um ok, vai aparecer o aplicativo, é esse mesmo aí que tá aí na tela, manda instalar. Vamos aguardar um download. A gente vai ter um download. Está instalando, está demorando um pouquinho, porque a gente instalou aqui. A gente vai estar abrindo aqui, você tem que dar essas permissões para o aplicativo, são seis permissões, senão ele não vai funcionar, você manda fazer uma procura, que é nesse search aqui, o meu já apareceu, que o meu bracelete já está ligado, aqui o LeFan, clica em cima aqui do LeFan, ele vai estar, ó, Connecting, Pronto, já conectou, eu venho aqui nessa aba de cima e mando voltar, que você cancela isso, pronto, se a sua hora estiver errada, ela automaticamente, você estando conectado já, ela já vai ajustar a sua hora por causa do GPS, entendeu, que vai estar ligado, aqui você vai ter, você vai ter as estatísticas do seu, seu smartwatch, ó, caminhada, tudo, você, para você utilizar ele com chamada, você tem que deixar ligado o GPS e o Bluetooth, tá, sempre tem que estar ligado, vai gastar um pouco de bateria, mas só quando você estiver utilizando, ele vai receber chamada, certo galera, é assim que faz a configuração da hora do seu bracelete M3, certo, valeu, um abraço e tchau, tchau.